Como eu não tinha tirado o quadril, voltei a tirar, porque a cliente está aqui ainda, tirar o contorno do quadril. Tenho segredo no contorno do quadril, porque tem muito erro, muita coisa que acontece errada, é o seguinte, eu tirei o quadril dela na parte mais alta do bumbum dela. Se é uma senhorinha e tem uma barriguinha acentuada, tem que dar o desconto da barriga, porque senão você não veste a peça nela. E se você ainda ficar com dúvida, faça de conta que você tem que vestir a fita métrica nela. Desce e sobe, aí você tem o quadril bem tranquilo, tá bom?